Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos pra vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo pra você fazer o que? Deixar o like no vídeo. Se gosta do canal e curte os relatos, deixa o seu like. Não se esqueça da lojaassombrada.com.br e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E vamos pro primeiro relato de hoje, que é este daqui. Uma vida atormentada. Aí é triste, hein? Vamos ver. Olá Ana, eu me chamo Fulana. Tá certo isso? Tá certo. Me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulanelli. Bom, nesse relato que eu vou contar, é... Esse relato que eu vou contar é sobre o que acontece comigo desde 2012. Os nomes já estão todos trocados. Obrigada. Bom, no ano de 2012, eu conheci um rapaz. Vou chamá-lo aqui de Johnny. Johnny era um rapaz lindo, roqueiro, trabalhava fazendo tatuagens. Ou seja, era tatuador. Bom, eu morava sozinha, numa kitnet, junto com meu filho, que na época tinha seis meses. Guarde essa informação sobre o meu filho. Ele tinha apenas seis meses. E eu também trabalhava. Toda vez que vínhamos do trabalho... Ele tinha seis meses só. Era só você e seu filho e você ainda trabalhava. Ele tinha apenas seis meses. E eu também trabalhava. Então, toda vez que vínhamos do trabalho, Johnny vinha comigo pra dormir na minha casa. Bem depois que eu comecei a namorar o Johnny, muitas coisas ruins... Ah, não. Bem depois não. Eu acho que assim... Depois que eu comecei a namorar o Johnny, muitas coisas ruins começaram a acontecer comigo. Mas, principalmente com o meu filho. Quando íamos dormir, sempre na madrugada, eu sentia alguém puxar o meu pé. Puxar a minha coberta. Eu sempre acordava achando que era o Johnny. Mas não era. Eu sempre sentia que tinha alguém que estava me observando. Mas eu nunca via nada, de fato. Já com o meu filho, ele era atormentado todos os dias. Sem horas, sim, pra ser atormentado. Aleatoriamente, o dia inteiro, acredito. Toda vez que ele dormia, ele acordava como se alguém tivesse batido nele. Eu o colocava sentado num pano no chão, quando do nada alguém o empurrava. E ele chorava horrores, como se fosse um choro de dor. E eu não entendi o porquê de tudo aquilo estar acontecendo. Até que um dia, um vizinho meu passou por mim e me falou. Olha, fulaneli, você tem que se separar desse rapaz urgentemente. Ele não é coisa boa. Teve um dia que eu passei por ele e senti um cheiro de enxofre horrível. E... E eu vi com o que ele mexe. E não é coisa boa, não. Bom, Ana. Esse meu vizinho é médium. E quando ele me falou isso, logo tratei de terminar com o Johnny. Meu vizinho veio, fez uma limpeza em mim e no meu filho e na minha casa. Uma limpeza espiritual. Mas mesmo assim, quase nada adiantou. Aquilo, é... Algumas coisas ainda continuaram acontecendo. Agora, um ano depois de ter terminado com o Johnny. Bom, eu sempre via vultos, mas não mexia... Mas esses vultos, essas coisas, não mexiam mais comigo nem com o meu filho. Mas eles estavam sempre por lá. Conheci um novo rapaz. Depois de alguns meses, começamos a namorar. Ele sempre vinha na minha casa pra dormir. Teve uma noite que estávamos brigados. Eu iria dormir na cama do meu filho e ele na minha cama. Até que eu olho pra geladeira e vejo um ser com uma capa preta me encarando fixamente. Como te falei, Ana, a minha casa era uma kitnet. Pois bem, esse ser ficou me encarando e foi andando em direção ao sofá. E aí sumiu. Eu peguei o meu filho e corri pra minha cama onde o meu namorado estava. Contei a ele o que havia acontecido. E o que já tinha acontecido comigo um ano atrás, né? Um ano e meio atrás, na verdade. Ele não acreditou em mim. Até que na mesma noite, de madrugada, ele acordou. E o mesmo ser que eu tinha visto com aquela capa preta, estava em cima dele o sufocando. Ele disse que tentou me chamar. Tentou se mexer e não conseguia. Até que ele conseguiu soltar um sangue de Jesus tem poder. E aí aquele ser sumiu. Eu acordei e ele estava assustado. Eu, debochada, disse. É, né? Só acreditamos quando acontece conosco. Bom, ele não conseguiu mais dormir. E no dia seguinte, terminamos. É isso? Terminar? E no dia seguinte, terminamos. Ele ficou com medo de mim e da minha casa. Bom, tudo estava indo tranquilo. Eu sempre via os vultos de vez em quando. Eles mexiam comigo e com o meu filho. Mas não era nada assim tão perturbador. Eram coisas leves até. Bom, aí eu conheci o meu atual marido. E tudo se aquietou. Mas aí, no ano de 2022, nos mudamos para o atual apartamento onde vivemos hoje em dia. Bem, assim que chegamos aqui, tudo começou de novo. Sempre escuto alguém andando no sótão. Mas no sótão do apartamento? Como assim? No sótão? Quase todas as noites, alguém joga com força a tábua de madeira de cortar carne em cima da pia. Copo no chão é uma festa só. Há duas semanas atrás, eu dormi com raiva do meu marido. E senti alguém subindo nas minhas pernas. Eu não liguei, eu achei que fosse o meu marido. Mas aí, passei a mão no lugar onde o meu marido costuma dormir e ele não estava lá. E eu continuei sentindo alguém subindo em cima de mim. Não era pesado. E nem maneiro. Maneiro? O que é maneiro? Não era pesado e nem maneiro. Como assim maneiro? Era tipo um peso de uma criança, de uns oito ou nove anos. Eu resolvi olhar. E me arrependo até hoje de ter feito isso. Na hora, eu não senti medo, mas era uma criatura esquisita. O rosto era todo distorcido. O olhar era de tristeza, mas ao mesmo tempo eram olhos vermelhos. A boca, tipo aquela boca pra baixo, como se estivesse triste. Ele me encarava. Eu não conseguia me mexer e nem falar nada. Eu só fechei os olhos e consegui falar em pensamento. O sangue de Jesus tem poder por três vezes. Até que ele saiu com tudo de cima de mim. E eu escutei esse ser subindo em cima do guarda-roupas. O barulho me fez gelar. Eu consegui abrir os olhos e olhei na direção pra onde ele foi. Só que eu só vi uma sombra. E depois, ela sumiu. Eu não acordei o meu marido. E dormi. No dia seguinte, foi que eu consegui contar a ele o ocorrido. Teve um outro dia que eu fui na casa da minha irmã. Esqueci de deixar as luzes acesas. Ela mora duas casas de onde fica o meu apartamento. Pois bem, ao voltar pra casa, quando estava começando a escurecer, fui subir as escadas, pois meu apartamento é no segundo andar. E da escada dá pra ver a porta e a janela do apartamento. Pois bem, olhei em direção à porta. E quando olho pra janela, Ana, tinha um rapaz na minha janela, dentro do apartamento. Ele estava olhando a paisagem. Eu já ia falar. Porque você tá no... Eu já ia falar, tipo, por que você tá no meu apartamento? Quem é você? O que você tá fazendo aqui? Mas ele olhou pra mim e simplesmente sumiu no ar. Sumiu. Eu me arrepiei toda. Corri, acendi as luzes e não tinha ninguém lá dentro, Ana. Na época, o meu vizinho me falou que o que esse rapaz mexia... O primeiro namorado? Tipo, Johnny, é isso? O que esse rapaz mexia era algo tão ruim que onde ele ia, ele deixava algo ruim no local. Gente... Olha, eu não sei se isso ficou grudado em mim até hoje, mas ainda muitas coisas acontecem. Logo eu volto com mais relatos. Bom, Ana, esse foi o meu relato. Espero que você leia. Eu amo o seu canal. Já sou membro há dois meses. Um beijo pra você e sua família. Muito obrigada. Um beijo pra você. Então... É... Então... Tudo isso começou a acontecer depois que ela começou a namorar o Johnny lá. O primeiro rapaz. Aí que o vizinho médium falou tudo aquilo. Mas parece que o que veio com ele ficou. Porque não ficou apenas na casa. Porque ela já morou em outra casa. Ela mudou de casa e isso continua. Então, será que, de fato, alguma coisa ficou grudada nela? Trazida por esse rapaz? Ou, às vezes, conforme você se envolve com uma pessoa fisicamente e tudo mais, você acaba pegando dela também cargas. Coisas que estão com ela. Né? E aí, depende. Se a pessoa traz coisas ruins com ela, você pode trazer coisas ruins com você também. Se ela traz coisas boas, enfim. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente se relaciona. Não sei. Estou jogando questões aqui. Vocês me digam o que vocês pensam. Comentem. Com respeito. E... E aí? Parece que ficou com ela. De fato. Né? E aí, o cara ainda falou. Pô, esse cara mexia com coisa tão pesada. Com coisa tão ruim. Que eu não quero nem imaginar o quê. Que onde ele vai, ele deixa uma coisa ruim no lugar. Credo, gente. Que tipo de vida? Que coisa? Pra que fazer isso? E se você deixar coisa boa, né? Um bom sentimento. Não. Deixa coisa ruim. Né? Eu, hein? Credo. Imagina, né? E a criança? Ele vê alguma coisa? Ele ficou bem? Ou ainda... Eu acho que vale a pena ir atrás de algum lugar pra dar uma limpeza séria nisso. Até pela criança. Né? Vamos pro próximo relato que é cinco experiências. Então, teremos aqui cinco relatinhos. É quase que uma coletânea. Olá, Anny e assombrados. Eu também, é... Eu tenho 20 anos, 20 e poucos anos e moro em uma cidade pequena. Que não vou citar o nome. Ok. Eu sou fã de vocês e esse... É uma moça que nos conta. Eu sou fã de vocês e esse canal é o primeiro que eu conheci no YouTube quando passou a ter internet na minha casa. Olha que legal. E foi um dos primeiros canais que eu gostei e assisti muitos vídeos. Na época, os únicos relatos sobrenaturais que eu tinha eram histórias de assombração contadas pelas minhas avós. Pois é. Histórias essas que eu não levava a sério. Mas se você quiser, eu vou contar em outro momento. Claro que eu quero. Amo essas histórias dos avós. Minha família sempre foi muito evangélica. E eu não tinha uma boa relação com a minha avó paterna. Que não era, assim, um exemplo muito bom de cristã. Amaldiçoava em nome de Deus. E nunca pareceu gostar de mim. Chegando a determinados momentos da minha adolescência a dizer coisas muito horríveis. Como que... Deveria ter me matado quando eu era criança. E um detalhe. Ela já havia abortado cinco bebês. Ou até mesmo me culpando pela esquizofrenia da minha mãe. Por essa razão, eu também não tinha uma boa relação com o Deus do cristianismo. E procurei muitas vezes me apegar a outras religiões. Muitas vezes pagãs. Wicca, espiritismo... Espiritismo não é pagão. É... Induí... Enfim. E por aí vai. Na verdade, eu só tinha um... Eu só tinha um desespero crônico. E eu queria encontrar Deus em algum lugar. Porque o que eu tinha em casa, a minha avó só usava pra me amaldiçoar. E falar escalabros... Escalabros? Nossa, essa palavra eu não conheço. Que chique. Em nome dele pra mim. Pois é. Felizmente, hoje me sinto bem melhor quanto a isso. E não culpo a Deus. E não culpo Deus nenhum pelos erros da minha avó. Em todas as religiões, existem pessoas boas e ruins. E elas apenas são eficazes quando as pessoas procuram agir com consciência. Acho que as religiões, né? São eficazes quando as pessoas procuram agir com consciência. De resto, se as pessoas são más, é melhor pensar que com elas não existe Deus nenhum. Bom, eu fui extremamente cética por muito tempo. E no início, sinceramente, nem acreditava que o sobrenatural existia. Mas por cinco vezes, eu tive a sensação de ter esbarrado no sobrenatural. Ou de ter a impressão de que ele estava perto de mim. Vamos aos relatos dela. Primeira experiência. Quem eu seria na vida passada? Bom, a primeira experiência estranha foi quando eu decidi fazer uma hipnose de regressão. Por conta e risco. E porque eu era completamente cética. E não conseguia acreditar em nada. Então, ela fez por ela mesma. Eu tenho uma marca de nascença no pescoço. E às vezes, me sentia presa em um passado que não parecia existir. É uma sensação. E foi por isso que resolvi fazer. E me deparei com muitas imagens e rostos desconhecidos. De início, aparecia uma adolescente ruiva na beira de um lago com um vestido azul. Às vezes, me vi em primeira pessoa como sendo essa ruiva. E os meus pés descalços molhavam nas águas acima da areia. Aos poucos, aparecia um homem, um pouco mais velho, de cartola, próximo a uma charrete. E ele olhava para mim. Em seguida, eu via essa mesma ruiva gritando com algumas pessoas e discordava dela. É difícil aceitar que em outra vida você não tinha um bom caráter. Aos poucos, eu me via presa dentro de uma cela com um homem de cabelos pretos, cacheados e compridos, que usava roupa branca. Ele tinha correntes pretas nos pulsos e eu estava presa assim também. Por alguma razão, ele parecia ter contas a acertar comigo. E acabou me golpeando com arma branca. Eu senti a sensação disso acontecendo, mas não tinha dor. Não sei como é isso. E a última, o último golpe que eu vi e senti foi justamente no pescoço. Onde eu tenho a marca de nascença. Como eu disse, eu era cética e quis acreditar que aquilo era bobagem. Mas passado um ano, mais ou menos, eu conheci uma médium que fez uma leitura de sombras, revelando que em outra vida eu era ruiva e tinha um caso com um homem casado e bem mais velho, que usava cartola. Ela disse que quando eu percebi que mesmo que eu o amasse muito, ele nunca seria de fato meu, eu participei de uma emboscada com inimigos dele para matá-lo, jogando-o de um despenhadeiro, com uma charrete. De certa forma, isso fez sentido com as imagens que eu tinha visto. Eu não tinha contado nada para ela. Bom, depois de ter essas explicações, me senti bem mais leve e passei a fazer de tudo para ser uma pessoa melhor e evitar alguns comportamentos que me conectavam à minha personalidade da vida anterior. Olha só, tipo, se não vai ser meu, não vai ser de ninguém. E foi lá e... Próxima experiência dela. A hora da morte no relógio. Depois disso, um bom tempo depois, a minha avó morreu. Ela tinha Alzheimer e eu morava em outra casa na época. E acredite ou não, o relógio da minha casa parou na hora exata da morte dela. 8h45 da manhã de uma terça-feira. Ela havia sido muito ruim comigo por muito tempo e eu nunca senti que ela me amava. Mas cheguei a cuidar dela quando ela esteve doente. Ela já não se lembrava de muita coisa, sequer conseguia pedir um copo d'água. A minha mãe, que cuidava dela mais frequentemente, disse que no dia da morte, ela havia chamado por mim mais cedo. Depois de 20 minutos que o relógio estava parado na minha casa, recebi uma ligação de familiares que avisaram que ela estava morta. Observação. Quando nós mexemos no relógio, ele voltou a funcionar. E ainda funcionou com a mesma pilha por vários e vários meses. Tem uma música que fala disso. Uma música sertaneja, se não me engano. Não vou lembrar exatamente qual agora. Mas eu não lembro se o relógio que há muito estava parado começou a funcionar no horário da morte daquela pessoa ou se o contrário, o relógio de fato parou de funcionar na hora da morte da pessoa. Tem uma música que fala disso. E tem um relato de um tio meu também, que ele conta que também, acho que, se não me engano, de um tio, que o relógio que ficava lá na sala, sabe aquele relógio de pé assim? Esse relógio também parou de funcionar. E aí depois eles vieram saber que um parente, não sei quem lá, tinha morrido. Então, esse lance do relógio parar no horário da morte de alguém como uma espécie de aviso acontece com várias pessoas. Não vou dizer muitas, mas é que eu já vi mais de três histórias desse tipo. Mas interessante, né? O que tem a ver, será? Será que é o espírito que passa por ali? Próxima experiência dela. O que veio junto com o desenho? Outra experiência foi quando eu decidi desenhar um bisavô que havia falecido há muito tempo. O desenho ficou perfeito. Mas quando eu estava terminando de desenhar, eu senti uma mulher passando por trás de mim. Sabe um perfume e a sensação de ter uma presença perto de você? Eu tive a sensação de ser uma mulher. Mas eu estava sozinha em casa. Fato é que esse bisavô teve uma história complicada, se envolvendo romanticamente de forma bem rápida depois da morte da esposa com uma mulher espanhola, que todos diziam que era feiticeira e que estava envolvida na morte da mulher dele, que era muito jovem e faleceu assim de uma enfermidade misteriosa. Encontraram penas embaixo da cama dela. Nesse caso, depois de feito o desenho e senti daquela sensação que me fez gilar a espinha, a minha mãe adoeceu do nada nesse mesmo dia e só melhorou quando eu decidi queimar o desenho. Quatro dias depois. Depois que eu queimei o desenho, ela melhorou subitamente e eu tive certeza de que queria esse desenho bem longe de mim. Que coisa? Será que ainda era a feiticeira lá, tendo algum efeito nisso? Fazendo alguma coisa? Ué, pouco ciúme, não pode nem desenhar o... Ela já vem ali. Gente. Quarta experiência. Brincando com o desconhecido. Teve uma época em que eu comecei a gostar muito de arquétipos e resolvi ativar, sem conhecer, justo o arquétipo de Lilith. Isso me fez ter um pesadelo assustador, porque eu simplesmente acordei seis vezes no mundo errado, tendo contato com realidades completamente diferentes com as pessoas do meu mundo original. Olha aquele assunto de novo, de pular de realidade quando dorme. Eu sempre acordava na minha cama, no meu quarto, ouvia as vozes das mesmas pessoas de sempre, mas estava errado. Todas as vezes que eu percebia que algo estava errado, tipo, encontre uma anomalia, eu tentava sair e acordar, mas era difícil e parecia que eu passava dias inteiros dentro daquele sonho. Eu comi uma uva verde no primeiro sonho e, quando acordei no sexto, eu simplesmente cuspi plástico. Quando acordei no sexto? No sexto o quê? No sexto sonho, é isso? Eu simplesmente cuspi plástico assim que acordei. Tive a impressão de que pelo menos acordava agora no mundo correto, mas era só mais uma parte do pesadelo e apenas ao acordar outra vez, acordando então pela sétima vez na minha cama, é que estava realmente no meu mundo. Foi assustador e eu decidi não mais sair ativando qualquer arquétipo aí sem conhecer. Gente, aquela situação que a gente contou naquele relato de você acordar numa outra realidade e depois acordar de novo e ir passando de consciência em consciência até você chegar na que é tua. Porque se parar na outra, você vai ficar num lugar que não é pra ser seu. Ele é igual aqui, mas não é aqui. Próximo relato. E último, não, e último dessa pequena coletânea dessa moça, né? Quinta experiência. Meu amigo quis me mostrar o céu depois de partir? Bom, e a última experiência foi quando um grande amigo morreu. Eu senti uma dor terrível, uma dor emocional sem explicação. No outro dia, senti uma vontade incontrolável de mandar uma foto do céu pra esse amigo. Como assim? Ele morreu? A última experiência foi quando um grande amigo morreu. Eu senti uma dor terrível, uma dor emocional sem explicação. No outro dia, nesse caso ele ainda tava vivo, é isso? No outro dia, senti uma vontade incontrolável de mandar uma foto do céu pra esse amigo. E assim, tirei a foto e enviei. Mas ele nunca respondia. Um dia depois, descobri pelo Facebook que nessa noite que eu senti essa sensação, ele faleceu. Por isso, nunca respondeu a minha mensagem. Depois de um tempo, um bom tempo, um mês mais ou menos, eu fiquei analisando o céu da foto e vi que o rosto dele estava claramente nas nuvens. E infelizmente, e muito infelizmente, eu tive que formatar esse celular e perdi essa foto pra sempre. Mas nunca, nunca vou me esquecer dele. Enfim, são essas as minhas experiências, né? Experiências próprias com o que julgo ser sobrenatural. Apesar de bem resumidas, eu gostaria de dividir com vocês. O que você acha de tudo isso? Um abraço pra vocês. Um beijo pra você, muito obrigada. Eu acho que essas coisas acontecem não só com você. Temos relatos aqui de essas coisas que você tá relatando que aconteceram, acontecem com outras pessoas. Só pra você não pensar, falar, ai, é só comigo, ai, tô louca, ai, é coisa da minha cabeça. Parece que não, né? Deixem seus comentários sempre com respeito, por favor. E vamos pro próximo relato, que é Minha Casa Assombrada? Será? Vamos lá. Deixa eu só ver aqui. Vamos lá. Olá, Ana e Assombrados. Meu nome é fulano, mas pode me chamar de ciclano. Eu acompanho o canal já faz um tempo e decidi compartilhar esse relato com vocês. E se houver nomes, eles já foram alterados. Eu nasci em uma família cristã e desde pequeno sempre vi, ouvi e até conversei com coisas e pessoas que não são deste mundo. Resumindo, espíritos. Atualmente eu tenho 20 anos, mas tudo começou mesmo quando eu tinha uns 13 anos. Estávamos todos animados, eu e minha família, porque íamos nos mudar pra uma casa maior, com churrasqueira e até piscina. Foi uma grande conquista pra nós naquela época. No começo a mudança foi tranquila, mas eu sempre escutava muitas vozes conversando durante a madrugada. Às vezes até no meio do dia. Era uma língua estranha, mas às vezes dava pra entender que essas vozes mencionavam o meu nome e o das pessoas da minha família. Isso me dava um certo receio. E continuou por um tempo. Foi só quando eu tinha entre 15 e 16 anos que vi uma dessas criaturas que ficavam falando sobre nós. Era um duende. Era um duende. Um duende? Um duende? Ou vários. Foi bem engraçado, porque no momento em que ele percebeu que eu o tinha visto, ele saiu assustado. Porém, um tempo depois, as vozes pararam. E era como se a energia da casa tivesse mudado. Como se os duendes tivessem ido embora. Nessa época eu tinha acabado de me iniciar na bruxaria. E atualmente, cultuo e sirvo a deusa Afrodite. Esse negócio dele falar e do duende falando, ter essas vozes e essa falação. E aí ele vê o duende e o duende foi embora depois. Me lembra aquele caso do duende de Saragossa? É assim que fala? O Matheus já falou sobre isso num vídeo. Já fez, acho que um especial sobre isso. Onde eles escutavam vozes numa casa. Aí viram que essas vozes vinham da cozinha. E perceberam que essas vozes vinham do fogão da casa. E ninguém foi lá a gente abrir, tutucar, investigar. E ninguém conseguiu achar uma explicação plausível pra de onde vinham essas vozes. E eram conversas, era uma fala mesmo que vinha. E aí disseram, sei lá o que, como aí chegaram à conclusão. Ou não, só ilustraram, deram o nome de duende. Duende, porque na cidade, é isso? No nome da cidade. Mas, também, né? Falando de duende, também falando e não sei o que lá. Então, ninguém sabe dizer o que era. E a voz vinha do fogão. Tipo, você é um espírito? Sei lá, pode falar no quarto, falar na cozinha. Mas do dentro do fogão? Né? E me lembrou isso, então. Aí falar, duende não existe, duende é uma energia. Eu não sei. Eu não sei o que é, mas tem relatos, tá? Não sei se é um serzinho que foi criado aí, tipo, ah, foi um pensamento. Que agora tem vida própria e fala também. Coisinha do astral. Eu não sei o que é, mas tem relatos. Tem. Né? Eu conheço pessoas aqui que me relataram histórias muito interessantes de serizinhos, assim, esquisitos até. Não de roupinha e tal, mas também de roupinha. Então, eu não sei. Eu acredito. Então, continuando aqui a história. Mas, beleza. É... Bom, as coisas em casa começaram a ficar estranhas. Objetos quebravam do nada. Parecia que nada rendia. Começamos a ter dificuldades financeiras. E o casamento dos meus pais começou a enfrentar problemas também. Durante a madrugada, comecei a notar um homem sentado no sofá da sala quando eu passava pro meu quarto. Ana, aquilo me arrepiou dos pés à cabeça. Mas ele só ficava ali. Não fazia nada. Tava sentado, quieto ali. Então, você fica aí. Eu fico aqui. Ele que vai te cuidar. No entanto, as coisas continuavam dando errado. Com muitas brigas por coisas bobas. E a gente nunca foi uma família de brigas. Dois acontecimentos me fizeram entender o que estava acontecendo. Noite 1. Eu não sei o que era aquele ser. Se era um demônio ou um espírito zombeteiro. Mas ele se manifestou no meu pai. Ana foi uma cena horrível. Ele se contorcia e gritava de agonia, como se estivesse pedindo socorro. Chegou num ponto em que eu não conseguia mais assistir aquela cena. Eu saí de casa. Lá fora, eu via vultos escuros percorrendo toda a casa. Foi uma coisa de filme de terror mesmo. Também parece o relato endemoniado lá, né? Que a gente... Não é? Bom, noite 2. Nesse dia, uma amiga minha veio dormir na minha casa e trouxe um baralho de tarô. Trouxe um tarô. Estávamos na sala enquanto os meus avós dormiam no meu quarto. Enquanto ela jogava o tarô pra mim, eu vi de relance uma mulher de vestido passar e entrar no quarto onde os meus avós estavam. Em seguida, escutei os meus avós falando, como se estivessem orando. Chegou um momento em que eles saíram do quarto e foram pra cozinha. Minha amiga e eu seguimos e vimos a porta da cozinha abrir sozinha. E depois os meus avós contaram que essa mulher apareceu pra eles, dizendo que era do lugar. Dizendo que era do lugar e que nós não deveríamos estar ali. Ela pertencia àquele lugar e eles não deveriam estar ali, é isso? Descobrimos que um casal havia falecido dentro dessa casa e parecia que suas almas não conseguiam se desapegar dali. Bom, eu tenho certeza de que esse casal, eles não são os únicos espíritos nessa casa. Logo, mando mais relatos. Eu tenho muitos aqui. Alguns até envolvendo o próprio diabo. Viu, hein? Manda pra nós. Obrigada por ler o meu relato. Eu adoro o seu canal. Beijos. Um beijo pra você. Muito obrigada. Gente, então, nesse caso, tinha coisas aí na casa, tinha alguma coisa que atormentava. Mas isso, as coisas ruins, tipo assim, as coisas ruins mesmo começaram a acontecer depois que os duendes foram embora, digamos assim. Será que os duendes conferiam um tipo de proteção à casa? E a partir do momento que eles viram, que você via, eles vazaram dali e aí as coisas ruins começaram a acontecer? Foi ou não foi? Beleza, lido e vamos para o próximo relato, que é este. Premonição ou coincidência? Não acredito em coincidências. Olá, Ana e Assombrados, tudo bem? Espero que sim, e este relato que eu vou contar é bem curtinho, aconteceu comigo, dia 14 de junho, agora, de 2024. Para contextualizar, vou contar um pouco sobre mim. Se houver nomes, já estarão trocados, ok? Ok, muito obrigada. Me chamo Fulana, tenho 20 anos e sou do extremo sul de Santa Catarina. Desde criança, sempre tive problemas com alergias, principalmente a poeira e alguns produtos de limpeza. Então, já é algo normal essa questão para mim. Já fiz testes de alergia e constou cobalto, etc. Porém, que eu lembre, nunca tive alergia a nenhum medicamento. Tudo começou em uma quarta-feira, quando eu fui ao hospital com uma febre alta e muita tosse e chiado no pulmão. Passei pelo médico e fui diagnosticada com IVAS, infecção das vias aéreas superiores. Nisso, ele me passou quatro medicamentos, um deles sendo um antibiótico. Antibiótico? Ah, até porque estava com infecção. Voltei para casa e segui minha vida normalmente. Na quinta-feira estava tudo normal, somente estava sentindo ali os sintomas que eu já tinha, porém, sem a febre. Quando chegou na sexta de manhã, acordei com uma dor na garganta, mas era uma dor estranha, como se tivesse uma bola nela. Porém, ia seguir mais um dia normal. Tomei meu café e fui trabalhar. Chegando no trabalho, me olho no espelho e o meu rosto estava coberto de bolinhas. Antes de eu sair de casa, não tinha essas bolinhas. Na hora, eu me assustei e falei para uma colega de trabalho e ela me aconselhou a ir na farmácia, pois provavelmente eu estava tendo uma reação alérgica. Fui à farmácia e contei os meus sintomas. Foi quando a farmacêutica me aconselhou a ir ao hospital o mais rápido possível, pois o que eu estava tendo era uma reação alérgica de fato. E essa coisa que eu sentia na garganta, provavelmente, era minha garganta fechando. Hum, é perigoso. Edema de glote, né? Alguma coisa assim. Nisso, na hora, eu liguei para minha mãe e corremos para o hospital, que é somente na cidade vizinha, cerca de uns 30 a 40 minutos da minha cidade. No caminho, já estava sentindo falta de ar e muita dificuldade para respirar. Chegando ao hospital, fui atendida na mesma hora e foi aplicada uma injeção antialérgica e um outro antialérgico na veia. E aí tudo correu bem. Já estou melhor. E foi me dado alta no mesmo dia. O médico retirou esse antibiótico e me encaminhou para um alergista para eu realizar novos exames. Mas agora você provavelmente está se perguntando, tá, e cadê a parte sobrenatural da história? Então, no mesmo dia que isso tudo aconteceu, na parte da manhã, a minha mãe, que também estava no trabalho dela, disse que sentiu uma forte dor no peito e uma sensação ruim. Foi quando, não deu nem dois minutos, aí eu liguei para minha mãe, relatando o que estava acontecendo comigo. Já o meu pai, que também estava no trabalho, começou a ter umas visões barra pensamentos que me via no caixão. Porém, deixou isso para lá. Pensou que era só um pensamento intrusivo. Ele só foi saber de tudo o que realmente estava acontecendo depois de quase duas horas, pois a minha mãe ligou para ele, relatando tudo o que aconteceu comigo. Os dois simplesmente pareciam que já estavam sentindo que algo estava errado. Pode ser coincidência? Pode. Porém, na minha família, nós somos muito sensitivos e médiums. Porém, agora fico com a reflexão. Será que se eu tivesse esperado mais, eu estaria morta agora? Será que eu estaria internada? Enfim, são perguntas que não temos respostas. Então, é isso, Ana e Assombrados. Espero que tenham gostado do meu relato e tchau. Caso houver algum erro de digitação, meu perdoa, só estou escrevendo pelo celular. Um beijo para você, obrigada. E sim, eu acho que o choque anafilático pode ser muito perigoso. E ainda mais, tendo essa distância do hospital. Talvez, se tivesse, havia sim a possibilidade. Se você tivesse demorado e não sei o que lá, né? Até conseguir... Então, aí que entram aquelas manobras de urgência, emergência, né? Tipo, cano de caneta bique aqui, para a pessoa poder respirar quando aqui está fechado e tal. Não sei, se eu estiver falando besteira, me corrijam. Mas pode ser muito perigoso. Sim, alergias onde fecha a garganta e você não consegue respirar e incha e tal. É perigoso. E assim, a pergunta, você tem alergia a algum medicamento? Até hoje não, que eu saiba não. A gente só vai descobrir a hora que o negócio desacontece, muitas vezes. E aí que vai, se você está perto de um atendimento, de urgência, emergência, e se não está. Né? O que faz? Então, eu não digo que é coincidência, ainda mais pai e mãe. É uma ligação muito forte, né? Por isso que sente, muitas vezes. Pai, mãe, bem essas coisas, né? Bem aquela coisa aí. Muitas vezes, pai e mãe sente esse aperto, essa coisa. Vai fazer o quê? Você não sabe se é, se não é? Faz uma oração pelos seus filhos. Pede proteção. Acho que já é algo. Muito bom. Proteção, livramento, essas coisas. Beleza. Se for comentar, que seja com respeito. E vamos para o próximo relato, que é este daqui. A brincadeira atraiu aquilo? Será? Vamos ver. Olá, Ana, Matheus e Assombrados. Eu sou a fulana, mas pode me chamar de fulana. E se houver nomes, estarão trocados. Bom, vou contar para vocês uma história que me assusta até hoje. O relato se passou na casa da minha tia. Não lembro ao certo o ano, mas acredito que eu tinha aí por volta de uns 14 ou 15 anos. Para contextualizar, vou falar um pouco sobre a casa. É um sobrado com dois andares, com uma garagem na frente da casa, um corredor que liga a porta principal, na sala, e o fundo da casa com área de churrasqueira. Já no ambiente interno, o andar de baixo tem a cozinha, um banheiro e a sala com uma escada que dava para o segundo andar onde ficam os quartos. Bom, agora que expliquei, vamos lá. Era comum os meus primos e eu passarmos alguns dias no fim de ano na casa da minha tia, já que era uma casa grande. Um pouco depois do café da manhã, nós fomos ao quintal para brincar. Eu sou a prima mais velha e a que mais gostava de colocar medo nos mais novos. Me reuni com uma prima mais próxima ali de idade, a Amanda, e resolvemos pregar uma peça em todo mundo. Inventamos uma história de que na noite passada tínhamos escutado barulhos de passos no andar de cima, o andar dos quartos. E enquanto todo mundo duvidava, fomos para a sala assistir televisão. A Amanda foi para o lado de fora sem que ninguém percebesse e ficou dando socos na parede. E parecia realmente passos pesados no andar de cima. Conseguimos assustá-los e então saímos para o quintal correndo. A Mica, prima, dois anos mais nova, disse que ia contar para as nossas mães que estavam preparando o almoço. Nós impedimos ela, já que era certeza que a gente ia levar uma bronca, né? Foi aí que notamos a falta da Vanessa, a nossa priminha de cinco anos. Voltamos na sala rezando para ela não ter ido chorar para os adultos. E a encontramos no início da escada, olhando lá para o fim da escada e fazendo o sinal de... Em seguida, ela disse assim para o nada... Fica quieta, já disse que eu não quero falar com você. Nessa hora, confesso que assim, eu me borrei de medo e paramos de brincar. Depois do almoço, as nossas mães deram a ideia de assistir um filme. Aquele filme, Invocação do Mal. E por se tratar de um filme mais pesado e já estarmos com medo, pedimos que passei outro. Vamos assistir outra coisa? Mas sem justificar o motivo. Nossas mães estranharam, já que nós amávamos ver filmes de terror. Mas deram o play num filme... Mas deram o play no filme e, incrivelmente, o filme não queria passar. Depois de passar alguns minutos com o DVD travado, escutamos barulho de alguém correndo na escada, aquela que fica na sala. Isso mesmo, bem do nosso lado, já que estávamos deitados na sala. Ana e assombrados, a minha mãe jurava que eram de nós. Mas olhando em volta, todos nós estávamos bem ali. Aí sim precisamos contar tudo para elas. É claro que levamos uma bronca. A minha mãe sempre teve um certo dom de orar e expulsar coisas de casa desde a infância. Então ela começou a orar e foi protegendo a casa com óleo, como é comum ensinarem nas igrejas, o óleo ungido. Ela foi orando até o andar de cima e, quando chegou no quarto da minha tia, que ficava em cima da sala, ela sentiu a presença maligna. E estava em um cômodo pequeno, que a minha tia guardava bagunças. Minha mãe abriu a porta e viu a mulher de chifres. Era uma mulher com chifres ensanguentada, encolhida, com medo. Gente, ela orou e aquela presença foi embora. Mas ela viu com olhos físicos, assim, olhando, ou ela viu na mente dela? Tipo, na mente ela sabia que aquela mulher estava naquele canto, mas não é ver com os olhos físicos, é ver com os olhos do outro olho. Enfim, não sei. E aí, porque ela fala, a presença foi embora, não sei. Estávamos no andar de baixo, quando duas primas mais novas viram um vulto passando pra fora da casa. Depois que a minha mãe desceu, a minha prima Vanessa, a que viu o ser na escada, nos contou o que viu. Disse que era uma mulher muito machucada, cheia de sangue no corpo. E ela tinha chifres e estava rindo. Disse que viu a mulher no quarto das crianças, nos filhos da minha tia. E em seguida, minha mãe confirmou que viu que a mulher tinha passado a mão por todos os brinquedos deles. Nós ficamos todos, assim, muito assustados e nem preciso dizer que nunca mais brincamos com isso, né? Muitos podem dizer que foi em decorrência da brincadeira. Mas a minha mãe entendeu que era algo mandado pra afetar a minha tia. Já que nessa época, ela estava com algumas crises de ataque de pânico. Será que fomos motivados a brincar só pra que aquilo fosse revelado? Depois disso, a minha tia melhorou muito. Seria tudo fruto de uma maledite? Não sabemos. O que vocês acham? Deixem suas opiniões. Hum, então vocês desconfiam de uma maledite? Será? E sim, talvez, esse lance da brincadeira tenha sido uma espécie de... A gente não tem, eles não falam que a gente, às vezes, é influenciado e nem sabe disso? Pra muitas coisas, por que não? Pra uma brincadeira desse tipo, pra que isso, de fato, fosse revelado e neutralizado? Ou, sei lá. Então, parece que é algo que já estava ali, mas foi revelado depois dessa... De vocês, talvez, entrarem na sintonia do medo, né? Do... Do... Do sobrenatural, entendeu? Trazer esse assunto, entrar nessa vibração, gerar o medo nas crianças. Isso facilitou que isso se manifestasse. Uma coisa que já estava lá, talvez. Né? E, pessoal, vamos para o último relato de hoje, que é meu primeiro relato ao canal Assombrado. Assombrado. O último relato de hoje é o primeiro relato da pessoa. Não tem título, é esse o título. Oi, Ana, acompanho o canal desde o primeiro relato da desgraça pelada. E esse será o meu primeiro relato que vou contar pra vocês. Bom, vamos ao título. Ah, tem um título aqui, sim. Bom, esse relato aconteceu comigo quando eu era criança. Eu não lembro a idade exata. Vou precisar dar um contexto, né? Na minha casa, minha avó tinha um altar de bruxas. E ainda tem. E ali, ela deixava moedas, pedras, cristais. E eu, muito curiosa, peguei uma moeda e guardei no bolso. E que eu me lembre, a minha avó nem viu pegar. Pois bem, chegou a noite. E que eu me lembre, eu não estava dormindo. Ou, se estava, eu só sei que eu acordei com a seguinte situação. Risadas e alguma coisa puxando meu cabelo. Sim, Ana, puxando o cabelo. E eu me sentei na cama e continuei ouvindo as risadas. E quando eu olhei pra cima. Pessoal, eu juro por tudo que eu vi. Sim, eu vi. Bruxinhas, bem pequenas, em vassouras, voando em volta da minha cabeça. Tipo, rindo, sem parar e mexendo no meu cabelo. Eu me lembro, depois de ter contado pra minha avó. E ela me disse, Ah, sim, você pegou algo dela sem permissão, né? E elas vieram te cobrar. Depois disso, eu nunca mais peguei nada sem pedir. Ana, eu não tenho 100% de certeza que não foi um sonho. Mas se foi um sonho, mesmo assim, elas realmente vieram me cobrar alguma coisa. De alguma forma. Algo aconteceu. E foi esse o meu relato. Não é tão assustador, né? Não é assustador pra quem ouvir. Mas pra mim, como criança, foi muito assustador. E no mínimo, assim, curioso, né? E não devemos mexer no que não é nosso. Fica o aprendizado. Beijos, Ana. E a todos os assombrados. Um beijo pra você. Obrigada. Então, mesmo sendo que... Assim, elas não fizeram nada demais. Mas foram lá e falaram, Ah, você mexeu. Então, nós vamos aqui dar uma cutucada em você. Mas vejam só. Bruxinhas, tipo fadinhas. Só que eram bruxinhas. Pequenininhas, voando em vassourinhas. E aí que eu falo, gente, existe um mundo fantástico numa outra dimensão. Ou foram criações, como a sua avó acreditava e pensava muito nelas, nas bruxinhas, né? Nas miniaturas de bruxas. Tem as estátuas. Tá sempre olhando, mentalizando elas, oferecendo. Então, tá trazendo muito a realidade. Será que isso cria formas, pensamento, né? Tupas, sei lá o quê. E aí elas, de fato, ganham vida própria no astral. Sei lá, numa outra dimensão. E, de repente, se manifestam. E aparecem, de fato. E alguém, mesmo que seja uma pessoa externa, que não tenha a ligação com elas, já pode presenciar algo ali. Mas que, de repente, foi criado pela mente de uma outra pessoa. Mas aquilo recebe forma e meio que uma independência. O que vocês acham? Tô falando besteira? Me corrijam. Ou complementem. Quem sabe mais a respeito disso. E se for comentar, que seja com respeito, por favor. Ok, pessoal? Esses foram os relatos de hoje. Um grande beijo pra vocês. E a gente se vê num próximo relato. Beijos e foi. Tchau, tchau.